Oi gente, bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira e se você é novo no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel, hoje eu tenho um vídeo muito especial pra vocês, porque já que a gente tá em casa, meu marido e eu que já está pronto na cozinha, decidimos que vamos gravar a receita do melhor brownie do mundo. É o brownie que meu marido vende no restaurante, um brownie de chocolate com cornflakes caramelizados por cima, gente, é divino. Tenho certeza que vocês vão amar e quero ver vocês reproduzindo esse brownie também em casa. E é isso, então vamos logo começar com a receita. Tem aqui um menininho que tá brincando no chão, então por isso que eu tô sentada aqui. E antes de começar, gente, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e já ir deixando o seu like, tá bom? Bora começar com a receita. Mas antes disso, temos um menininho que também quer falar oi pra vocês. Fala aí, Thay. Fala oi pro pessoal. É, muito bem, filho, dá um tchau. A gente tá ensinando ele agora a dar tchau, mas por enquanto ele ainda não entendeu. Tchau, tchau, gente. Quer comer brownies? Vamos comer uns brownies? Bom, se cansou. Começamos pré-aquecendo o forno, uns 150 graus. Então vamos começar pelo brownie, esses são os ingredientes. Usamos 5 ovos, 350 gramas de chocolate puro, nosso é 60%. Açúcar bem fino, açúcar branca, 250 gramas e 250 gramas de manteiga. E pra cobertura você vai precisar de uma colher de chá de sal e de extrato de baunilha, 400 gramas de chantilly, 250 gramas de cornflakes, 600 gramas de açúcar e 200 gramas de manteiga. E pra fazer tudo isso, vocês vão precisar desses instrumentos. A gente acabou de comprar esse daqui, mas vocês podem usar o que vocês têm em casa pra fazer o brownie, papel de manteiga. A gente não tem processador de alimentos, então se você tiver melhor ainda, a gente vai usar isso daqui. Duas tigelas, uma menor e uma maiorzinha. Uma panela grande e uma panela um pouco menor. E aí, essas duas coisas, que eu não sei o nome. Colheres? Não, não é colher. Enfim, vocês sabem o que é. Espátula, pode ser? Eu acho que é espátula, né? Deixem aqui embaixo nos comentários, por favor, qual é o nome disso. E também vamos utilizar um termômetro, gente. Muito importante pra essa receita. A gente vai encher essa panela com água quente, um pouquinho mais acima da metade. E essa panela vai pro fogo, no nosso caso o cooktop, fogo alto. E agora a gente vai colocar a manteiga na tigela pequena. E é muito importante botar antes a manteiga e depois o chocolate amargo. Essa tigela vai em cima da panela com água, aí a gente vai mexer de vez em quando até derreter tudo. Na tigela maior, a gente vai botar os ovos e açúcar. E agora é só mexer até virar uma massa homogênea. A gente abaixou o fogo e continuamos mexendo o chocolate com a manteiga. Agora tá pronto, gente. Tem que ficar branquinho e mais cremoso. Aí você sabe... e grossinho. Tão vendo? Aí você sabe exatamente que chegou no ponto certo. Enquanto o chocolate derrete, a gente vai preparar a forma do bolo com papel manteiga. O Willen tá cortando os cantinhos, ó. Ele cortou aqui. Vai cortar todos os cantinhos pra facilitar pro papel encaixar direitinho. Ó, ele faz desse jeito. Você encaixa um cantinho no outro. Pra ficar bem bonitinho. É um tique do meu marido. Ele não gosta quando o papel manteiga ficar todo... craquelado, sabe? Ai, craquelado, gente. Que palavra. Pronto. Agora o chocolate tá pronto. Mas é super importante, gente. Tem que sentir a temperatura do chocolate. Se tiver quente demais, tem que deixar descansando um pouquinho antes de botar nos ovos. Porque senão vocês vão cozinhar os ovos. Então você deixa descansando um pouquinho antes de acrescentar aqui dentro. Então agora a gente vai acrescentar o chocolate aos ovos. Mas porque deixamos descansando o chocolate, é importante bater um pouquinho nos ovos antes de acrescentar o chocolate. Então vamos lá. E prontinho, gente. Esse daqui é o brownie. E só o brownie também fica uma delícia, se você não quiser fazer a cobertura. E no nosso caso, gente, o brownie vai ficar bem baixinho. Se você tiver uma forma um pouquinho menor, também pode ficar muito gostoso. Porque aí o brownie fica um pouco mais grosso e também fica uma delícia. E agora o brownie vai pro forno. 20 minutos em 150 graus. Opa! Isso quer dizer que o brownie está pronto. Hum, o cheiro está divino, gente. Olha só a cara desse brownie. E o cheiro, meu Deus. Bom, e agora o nosso brownie vai pro congelador. Já esfriou um pouquinho, mas no congelador ele vai esfriar ainda mais. Pra gente poder começar com a cobertura. A gente vai acrescentar o açúcar. Na panela, vamos ligar o fogo médio. Super importante, gente, enquanto o açúcar estiver derretendo, sempre ficar mexendo pra não queimar o fundo da panela, porque isso acontece super rápido. Bom, e agora está quase tudo pronto. E aos pouquinhos o Ilan está adicionando o chantilly. E vai mexendo sem parar. Bem devagarzinho. Bom, e agora o molho está cozinhando. E isso quer dizer que a gente desliga o fogo e vai adicionando a manteiga. Aos pouquinhos também. Tudo isso, gente, com o fogo desligado. E agora a gente vai adicionar a baunilha. E o sal. E vamos ligar o fogo. Temperatura máxima. E agora a gente vai usar o termômetro, porque o caldo tem que estar 118 graus. É muito importante ele não estar acima de 118, porque aí vai ficar muito duro. Então, tira até, desliga o fogo com 114, 115 graus, pra você ter certeza que você não vai ter uma calda mega dura. Agora você adiciona os cornflakes, quando chegar a 116, 117 graus. O cornflake está prontinho. E agora só falta despejar em cima do brownie. Bom, gente, agora o brownie está pronto. Ele só precisa ir pra geladeira descansar por uma hora, duas horas, talvez, até o açúcar endurecer um pouquinho. Uau! Está pronto! Meu Deus, gente. Tô doida pra provar. O prático dessa nossa forma é que você consegue alterar o tamanho. Então, agora, pra tirar, ó, ficou super fácil. A gente comprou pra vocês que moram na Holanda na Action. Ok. Minha parte predileta, gente. Olha só. Que delícia. Então, vamos lá. Esse cheiro só. Divino. Uma vez? Vou botar em uma vez na boca? Será? Em uma vez. É grande o pedaço. Gente, sabe por que é incrível esse brownie? A parte de baixo fica cremosa, saborosa, e a parte de cima crocante. Muito bom. Parece, assim, um doce de leite. E lá, ele tá me filmando e tá comendo tudo. Posso mais um pedaço? Ou você já comeu? Gente, desculpas, tá? Mas não tem como resistir. Olha só. Crocante e cremoso. Gente, façam em casa esse brownie. Não é difícil. E se vocês reproduzirem, me marca. Seja no Instagram, seja aqui no YouTube, que eu quero ver. E eu quero saber se vocês também gostaram. Esse foi o vídeo de hoje. A receitinha super fácil do nosso brownie predileto da vida. E agora vamos finalizar com mais um pedacinho. Deixar vocês com água na boca. Até o próximo vídeo, gente. Não se esqueça do comentário, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida